Vou trazer agora uma das pessoas que eu tenho um amor profundo, é um amigo verdadeiro que eu tenho, uma pessoa que eu tenho um carinho tremendo, é o primeiro motovlogger do Brasil, no caso o primeiro motovlogger que começou a falar, porque tinham outros motovloggers que só ligavam a câmera. O Carlos Gonzalez foi o primeiro motovlogger que começou a falar, colocou o microfone na câmera e ele foi o primeiro caboclo a fazer isso e graças a ele nós temos aqui todo esse mar de criadores de conteúdo, pessoas que vivem disso, no meu caso, e veio tudo através desse caboclo que teve a ideia de botar um microfone. Ele acompanhava outros criadores de fora e ele pensou, cara, vou fazer isso, eu vou falar também, eu vou dar voz, colocar voz às minhas ideias. Então esse caboclo é o Carlos Gonzalez, o primeiro motovlogger do Brasil, eu coloco ele como o primeiro, porque a ideia de realmente de falar, de colocar suas ideias para fora foi dele. E eu tenho um carinho profundo por esse cara, ele tem umas ideias que, obviamente, os meus amigos, eles não concordam com tudo que eu falo e eu também não concordo com tudo que eles falam. Mas, é como eu digo aqui para vocês, o que seria da gente ter pessoas próximas sem ter discordância? Como é que a gente vai trocar ideia? Como é que a gente vai acrescentar para o nosso conceito as ideias se nós não temos amigos com ideias discordantes, dissonantes? E é isso que me acrescenta muito nos meus amigos. Eu digo que absolutamente todos os meus amigos não concordam com o que eu falo ou o que eu penso. Isso é maravilhoso, né? E o Carlos Gonzalez é um deles. Seja muito bem-vindo, Carlos Gonzalez. Muito obrigado, meu querido. Que prazer inenarrável estar aqui nesse canal, onde no meu canal as pessoas falam que você é um ser terrível e não entendem o porquê da nossa amizade. Eu gosto muito disso. Você sabe que eu adoro partir corações, né? Eu sei, eu sei disso. Eu sou uma pessoa malvada. Eu gosto de partir corações, eu gosto de deixar as pessoas irritadas comigo. É um prazer que eu tenho. Entendi, entendi, meu querido. Até hoje você não conseguiu me deixar irritado. Olha só, abrindo as mazelas da vida para as pessoas. Mas é porque eu te amo. Carlão, seja bem-vindo à sua casa. Você que já fez uma live, acho que a live de maior duração deste canal foi feita com você, foi acho que umas 6 ou 7 horas, talvez 8, não lembro, de bate-papo. Foi a live de comemoração dos meus 100 mil inscritos e a gente ficou praticamente até o dia raiar conversando. É verdade. Você quase no alpendre da sua casa, mas estava na garagem, tomando café, fumando seu cigarro e conversando comigo. Foi um dos melhores bate-papos que eu tive aqui nesse canal. Massa, Chico. Para mim é sempre um prazer muito grande participar aqui do teu canal, visto que ao longo dos anos a gente foi cultivando esse afeto. E mais uma vez eu pontuo que boa parte das pessoas não entendem como é possível pessoas tão diferentes conseguirem ser amigas, não é mesmo? Mas é isso, gente. A gente cresce nas diferenças também, viu? A gente não cresce só naquilo que é favorável às nossas ideias. Não, nas diferenças a gente cresce também, está tudo certo. Quando o afeto existe, inclusive, fica mais fácil. Exatamente, Carlão. Bom, eu vou fazer uma pergunta direta e você vai ter aqui total liberdade. Pessoal, essa foto que vocês estão vendo, ele que me mandou, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu falei, Carlão, me mandou uma foto sua. Ele disse, tá bom. Aí ele tirou a foto na hora e me mandou. Então, tá bom. Deixei a foto dele. O Felipe, que veio antes do canal, ele fez, ah, que negócio de foto. Eu peguei uma foto bem sacana também e botei. Mas tá aqui, ele que me mandou essa foto. Carlão, quero que você se sinta à vontade, você vai falar absolutamente o que você quiser aqui. Você sabe que é o que eu quero, é o que eu gostaria de ouvir a verdade. E simplesmente o que você quiser falar. E eu sei que você tem muita coisa pra falar. Eu queria muito, eu li a pergunta que você fez pro Luciano Rodrigues da Única, da Associação da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, em relação ao lucro. Eu sabia do intuito da sua pergunta, eu coloquei e eu queria exatamente ouvir a resposta. E eu achei, enfim, é bem típico do Carlos Gonzalez fazer aquela pergunta. Mas enfim, me conte, o que você acha da adição desses 35% de etanol na gasolina? Você como motociclista e mecânico também. Tá, vamos lá. Antes de mais nada, eu preciso dizer que o Luciano da Única é um cara que eu queria ser brother, mano. Que cara polido, que cara educado. Muito, né? Dá vontade de trazer pra casa e falar assim, pô, mano, vamos tomar um café diferente desse tranqueira que tá falando com vocês agora. Você vê como o Chico é plural nas amizades e nas pessoas as quais ele conhece. Mas enfim, dito isso, meu querido, 35% de etanol na gasolina. A gente precisa falar sobre... Queridos, queridos, queridas pessoas que acompanham o canal do Chico. A gente... Eu não vou falar enquanto mecânico, enquanto motociclista, sobre aspectos técnicos, sobre estequiometria, sobre taxa de compressão, sobre carburador que vai pro vinagre mais cedo. Eu não vou falar sobre isso porque tantas pessoas com muito mais conhecimento do que eu passaram por aqui e já deram a letra. Tá? Mas eu acho que a minha contribuição dentro dessa discussão, ela tá mais vinculada ao que que motiva isso. De forma ingênua, a gente pode virar e falar assim, o que motiva isso é salvar os animais fofos da floresta. O que motiva isso é fazer com que eu não entre num crediário pra colocar um ar-condicionado na minha casa. Porque precisamos salvar o mundo. Precisamos almoçar. Sei lá, cara, ser amigo do pessoal do Partido Verde e coisas do tipo. E eu acho que a discussão talvez vá mais um pouco por aí mesmo. sobre ser amigo ou não do Partido Verde, do Partido Progressista ou do Partido Cidadania. Por que que eu tô citando... O Partido Verde foi só uma brincadeira, né? Por que que eu citei o Cidadania e o Partido Progressista? E depois eu vou dizer, né? Então assim, a gente vai falar sobre um projeto de lei dos combustíveis do futuro, esse é o nome. De acordo com o portal da Câmara dos Deputados, essa proposta prevê incentivo... Oi? Oi? Oi, Carlão. Pode? Eu tô aqui ouvindo você. Eu tô deixando você falar. Você vai falar tudo. Eu tô só testando o áudio. Se você puder falar um pouquinho mais próximo do microfone... Eu tô testando o áudio. Melhorou. Vai falando, fala. Vai falando. Essa proposta, ela prevê incentivo ao diesel verde e aumento da mistura do etanol à gasolina, né? E o texto, ele segue pro Senado, porque ele foi... Na quarta-feira, dia 13, ele foi aprovado, né? E ele é um substitutivo do projeto de lei do Jerônimo Jorgen, do Partido Progressista. O Partido Progressista, pra quem não sabe, era o partido do Paulo Maluf e foi um dos partidos do nosso ex-presidente, tá? O Arnaldo Jardim, que é o cara que pegou esse projeto de lei pra ele... Arnaldo Jardim PL, né? Ele é do... Oi? Do PL, Arnaldo Jardim. O Arnaldo Jardim, ele é do Cidadania. Ah, tá, tá. E ele acabou pegando pra ele, né? E é o projeto de lei 52820. Era o projeto de lei 52820, e agora é o projeto de lei 451623. Beleza? Antes da gente continuar com essa chatice, né? A gente precisa meio que falar quem são esses políticos especificamente, tá? Então, o Jerônimo Jorgen, do Partido Progressista, que é o partido do Paulo Maluf, ex-partido do nosso ex-presidente da República, ele apresentou alinhamento de 95% ao governo do nosso ex-presidente nas votações da Câmara. Por que que eu tô falando isso? Porque esse cara foi quem colocou esse projeto de lei em 2020, tá? E aí, depois, o Arnaldo Jardim, do Cidadania, quem que é o Arnaldo Jardim? Ele foi favorável aos ruralistas nas votações do novo Código Florestal. Ele votou contrário ao projeto que não previa a destinação de 100% dos royalties do petróleo pra educação. Na eleição de 2018, ele foi reeleito e sua campanha recebeu doações do fundador da COSAM, COSAM, pra quem não sabe, é um conglomerado brasileiro com negócios nas áreas de açúcar, álcool, energia, lubrificantes e logística. Dentre as principais votações durante o quarto mandato do Arnaldo, do deputado Arnaldo, ele votou a favor das seguintes pautas. Da MP, qual que era? Era 867, né? Que segundo ambientalistas, alteraria o Código Florestal, anistiando desmatadores. Então, assim, a gente já fez a biografia do cara que criou, lá atrás, em 2020, e do cara que colocou de novo em pauta, agora, em 2023. Vamos continuar nessa onda, vem comigo, não sai daí, não sai daí, fica junto, cara. O Arnaldo Jardim defendeu a aprovação da proposta, né? Ele disse que ele é um projeto estratégico para que o Brasil consolide sua vocação agro, para que aprofunde a conquista da matriz energética limpa, renovável e sem paralelos no mundo, para termos uma matriz de biocombustíveis sem paralelos. Olha só que bonito, né? Segundo Jardim, os biocombustíveis vão criar uma cadeia formidável de investimentos para diferentes setores da economia brasileira. São um passaporte para o Brasil ser uma das vanguardas no mundo na nova economia de baixo carbono. A fonte de tudo isso que eu trouxe para vocês é da agência Câmara de Notícias, tá? Então, a fonte é estatal, federal, tá? Então, não tem fake. Qual que é a grande merda disso tudo, né? A grande merda, gente, é que a gente vai ter que falar sobre uma coisa que chama corporativismo político. E o que é corporativismo político? Olha só, motoqueiro, músico, artista falando sobre o que é corporativismo político. É uma ideologia política que defende a organização da sociedade por grupos corporativos. Esses grupos podem ser associações ou sindicatos agrícolas, trabalhistas também, militares, científicos ou associações de guilda. O corporativismo é baseado em interesses comuns, né? No nosso país, você conhece isso a partir dos termos lobby ou bancada. Bancada? Que bancada? Bancada ruralista, bancada do agro, bancada da bala, né? Então, assim, a pergunta, se é legal ou não é legal, tecnicamente falando, ela já foi respondida pelo Felipe do Opinião Sincera, né? E eu faço uma pergunta em cima da pergunta dele, né? Quem lucra com isso? O agro é pobre? O usineiro? O agro é pobre? O trabalhador, não é? Quem lucra com isso? Os animais da floresta ou a indústria de cano e o agro? Vocês entendem? Na verdade, tudo isso é uma articulação, de acordo com a minha cabeça, da própria elite econômica em continuar ganhando dinheiro dentro desse nosso sistema. É simples assim, tá sendo assim há muito tempo e continuará sendo. A não ser que a gente possa fazer algumas coisas a respeito. Carlão, eu tenho tanta coisa pra perguntar aqui. O Sico vai pegar fogo hoje, viu? Vambora. Mas não comigo. Eu acho que você vai trazer várias ideias aí e eu sei que você é um cara que vai falar mesmo. O agro é pop? Cara, o agro é pop. Cara, o agro basicamente ele tá preocupado com o lucro que ele tem, gente. O agro não abastece a comida que tá na mesa da gente. Isso é uma grande inverdade. O agro, na verdade, abastece o bolso do ruralista. Porque 80% do que o agro produz é exportado. Quem coloca a comida na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. Mas aí eu te pergunto... Sabe por que o agro é pop? O agro é pop porque ele paga rios de dinheiro pras mídias, tal como a gente conhece, pra que as mesmas digam que o agro é pop. Você vai ver os principais meios de comunicação achando o máximo esses 35% de álcool na gasolina. Tá? Por quê? Porque são esses caras que pagam. Pagam espaço. Espaço midiático. Deixa eu te perguntar. Mas, gente, eu tô conversando com o Carlos, porque a galera vai pensar que eu tô buscando treta com o Carlos. Preciso deixar o disclaimer. Gente, eu preciso provocar. O Carlos é meu amigo. Eu faço essas provocações pra realmente vocês também participarem do debate. Então, o pessoal do chat, participem do debate também, tá? O Carlos, ele tá lendo o chat. Eu tô lendo também. Então, participem aí fazendo perguntas pro Carlos. Carlão, mas o agro, ele não alavancou o PIB do Brasil? Ô, Chico, você prefere vender commodity ou você prefere vender, enquanto nação, um produto manufaturado? Eu prefiro que você discorra sobre isso. É o seguinte, vender commodity, produto, soja, soja in natura, sabe? E vender coisa que não foi manufaturada é muito massa, né? Porque o cara, basicamente, ele... Eu não posso falar que ele investe pouco, mas ele investe uma pequena parcela pra ter um grande lucro. Pra exportar, né? Pegar essa soja, por exemplo, manufaturá-la e mandar manufaturada e criar produtos a partir daí pro resto do mundo, aí é muito caro, né? Vou ter que investir em indústria. É muito complicado. Gerar emprego. É, não, mas é... complica demais, Chico, sabe? Tem outras formas de ganhar dinheiro. Sem contar que a economia, ela não vem só da venda dos produtos também, né? Mas a gente não pode esquecer que existe uma coisa que chama capitalismo financeiro. Então, boa parte dessas empresas, elas estão nas bolsas do mundo, né? E é aquele dinheiro que faz dinheiro. Não sei se eu tô sendo muito... correndo muito, sei lá. Não, não. Fica à vontade. Fica à vontade, Carlão. Vai lá. Então, assim, ah, o agro, ele ajuda o PIB? Claro, claro que ele ajuda o PIB. Claro que ele ajuda o PIB. O teu imposto também ajuda o PIB. Tantas coisas ajudam o PIB. Só que é o seguinte, a gente tá chegando num momento onde a gente tem que começar a pensar na produção de riqueza de uma outra forma, né? A gente tem que potencializar essa produção de riqueza pra depois, lá na frente, pra quem gosta de viver no capitalismo, aí sim a gente fazer uma divisão um pouco mais equitativa da renda pros trabalhadores. Não tem mágica, não tem jeito, não tem como, né? E pra que essa produção de riqueza aconteça, não vai ser a gente vendendo soja in natura pro exterior. Porque isso vai dar dinheiro só pro produtor de soja. Isso não se reverte pra sociedade, saca? O que se reverte pra sociedade é você vender pesquisa científica que vira tecnologia, sabe? O que reverte pra sociedade é você, de fato, se voltar pra indústria interna. Outras coisas se revertem pra sociedade também. O nosso governo, ele podia muito bem pegar um país que esteja muito mal das pernas, a gente vai lá e explora esse país, sangra e pega todos os dividendos e traz pra dentro da nossa economia. Isso é uma coisa que os países imperialistas fazem muito. Estados Unidos, França, Inglaterra, Suécia. Funciona com eles. A gente vai ser desgraçado assim também? Não sei. Acho melhor a gente investir numa produção de riqueza dentro do nosso país, do nosso cercadinho. Provocando mais ainda, essa geração de riqueza seria industrialização? É porque você citou manufatura, mas eu posso falar, no seu entendimento, seria industrialização? Sim, sim. No meu entendimento seria uma industrialização, mas só que hoje em dia a gente não pode mais pensar em indústria tal como era a indústria do século passado, né? É uma indústria que ela tem que estar voltada pra caramba pra um viés de produção tecnológica. É isso, é aí que tá o dinheiro. O mundo inteiro sabe e tá fazendo isso, tá ligado? Qual que é a história mais recente que deu certo? O pessoal da Coreia do Sul, brother. 30 anos de mudança, eles conseguiram se tornar produtores de carro, de eletrônicos. É isso aí. Hoje os carros coreanos são os top 5 vendas dos Estados Unidos, da América do Norte. É, realmente. Sim. E isso converte em tecnologia e troca de tecnologia, né? Sim, sim, sim. Então, assim, vai ter que acabar com o agro? Claro que não, não vai acabar com o agro. Não tem como acabar com o agro. Mas é preciso que a gente, de fato, invista, de fato, numa produção de riqueza com uma matriz um pouco mais diversificada. Eu deixo que tá fazendo os seus inscritos tessono agora. Não, não. Eu não tô preocupado com os inscritos. Eu tô mais preocupado em conversar com você. Eu não ligo pra audiência nessas horas. A audiência que quiser ficar, fica. Quem não quiser, vai embora. Eu tô lendo alguns comentários aqui e muitas pessoas elogiando o seu vídeo de hoje. O Fábio Rodrigues, ele colocou, eu assisti o motovlog do Carlos hoje e ele disse tudo. E concordo. Brasil é terra de quem tem mais poder e obedece quem tem juízo. Eu vi outros comentários também, muitas pessoas elogiando o vídeo que você fez hoje sobre a sua opinião dos 35% no etanol, na gasolina. Por gentileza, meu querido Carlos, eu sei que é redundante porque as pessoas vão lá. Por favor, pessoas, aqui na descrição da live e desse vídeo, que eu vou fazer um corte desse bate-papo, tem o link do canal do meu irmão, amigo Carlos Gonzalez, que é o canal Carlos Gonzalez 1974. E ele tem esse vídeo de hoje. Mas, Carlão, por favor, tente resumir o teu vídeo de hoje. Não precisa resumir muito, não. Resuma, por favor, o vídeo de hoje, porque eu queria muito que você discorresse mais do que você colocou como ideia. Foi um vídeo gravado... Foi hoje? Gravado hoje, né? Foi gravado hoje, a hora que você me mandou a mensagem pra participar aqui, eu tava editando aquele vídeo. Já visto que a cena que eu chamo pro pessoal ir pra live, ela foi gravada posterior, coloquei por último na edição. Eu convido-os a assistir o vídeo, assistam esse vídeo, porque é muito bom. Claro que lá no vídeo vocês vão ver detalhes do que ele tá falando, tá? Assistam. Mas, Carlão, tenta resumir aí o que você falou, pra que as pessoas possam também entender a contextualização. Gente, eu já tava... Ontem que eu pensei em chamar o Carlos, tá? Eu queria muito trazer essa versão, a visão política do Carlos pra cá. E, além de ser meu amigo, eu sei que o Carlos é um cara muito relevante pra todos nós, pra mim, e a opinião dele é muito importante. Pra mim, e eu sei que pra muitas pessoas. Então, Carlão, dá aí um resumo do teu vídeo. É, no meu vídeo eu abro ele de forma engraçada, caricata, usando um capacete com dentinhos, que parece ser inofensivo, falando sobre algo que é tido como verdade, de que o combustível brasileiro, ele é um combustível ruim. Na verdade, dentro das melhores práticas internacionais que medem a qualidade dos combustíveis, o nosso combustível, ele tá entre os melhores do mundo, quer você queira, quer você não queira, tá? muito numa boa, sinto muito, tá? E, tal como eu digo no meu vídeo, você pode tá... Faça a sua pesquisa. Tá tudo bem, tá tudo certo. A partir daí, a gente continua com algo que soa como verdade, de que os nossos combustíveis são ruins, né? De fato, talvez eles possam ser ruins, porque existem pessoas que, depois que esse combustível sai da refinaria, elas colocam a mão no mesmo, né? E, obviamente, de repente, tá lá o combustível, que em tese teria 27% de álcool, né? Álcool é mais barato que gasolina. De repente, antes do transporte, esse combustível pode ficar com 37% de álcool. É mais lucro pro empresário, né? Às vezes, dentro do caminhão-tanque, eu não tô dizendo qual caminhão-tanque e nem de que empresa, é só supondo, né? De repente, lá eles acham que é uma boa ideia colocar uma água lá dentro, né? Ou algum outro tipo de solvente, né? E veja bem, quando o combustível sai da refinaria, até ele chegar na bomba, e chegando na bomba ainda tem algum risco, não é mesmo, gente? Porque a idoneidade, né, de todos esses empresários, na verdade, a gente só coloca a prova depois da gente pegar o nosso veículo e abastecer e certificar que o combustível é bom mesmo. É bom, funciona, não dá pau, né? Então, assim, muito dessa ideia de que o nosso combustível é ruim, ele tá lastreado por uma série de relatos, filmagens e etc., de pessoas reclamando, mas, em geral, são desse tipo de situação, beleza? Tranquilo, né? Essa é a primeira parte, essa é a minha primeira crítica. E a minha segunda crítica, se eu não... Porque é um vídeo que suscita o questionamento, né? O nosso próprio questionamento nesse mundo. Se não me engano, a minha segunda alfinetada, ela tá vinculada diretamente justamente àquilo que eu abri aqui, a minha fala falando sobre a autoria desse projeto, né? Porque tá todo mundo assim, ai, faz o L! Ai, o amor venceu! Vou destruir minha motocicleta porque o amor venceu! Bom, cara, eu espero que o amor vença sempre, mas, olha, tal como eu narrei, né, com base numa pesquisa no portal da Câmara dos Deputados Federais, né, foram esses deputados da qualidade com essa pequena biografia que são os grandes autores da brincadeira. A partir daí você interpreta como você quiser, tá? Ai, mas aí você tá passando pano pra esquerda! A esquerda do nosso país, queridos, e eu falo isso no vídeo também, ela é uma esquerda neoliberal, não é mesmo? Ela é uma esquerda que fecha com gente de banco, ela é uma esquerda que dá tapinha nas costas pro pessoal do agro, não é? Pra bancada ruralista. A gente pode ser esquerdinha, paz e amor, salvar os bichinhos, mas a gente não pode ser besta, sabe? Essas pessoas tão fechadas com o mercado. E eu falo isso no meu vídeo. As esquerdas... Cara, esse projeto de lei, Chico, você viu, cara, ele teve ampla votação na Câmara dos Deputados. Sim, sim. Assim, foi esmagador. Esmagador. Então, querido amiguinho de direita, querido amiguinho de esquerda, todos... De mãos dadas. Mãos dadas. De mãos dadas votaram nesse bagulho, cara. Tá ligado? Sabe por quê? Justamente por conta daquele ponto que eu tava citando na minha introdução. Existem interesses relacionados à elite, e essa é a mesma elite que controla a classe política. Aliás, eu digo também no meu vídeo, tá? A política, tal como a gente conhece, o Estado, caso você não saiba, e de forma muito reta, Ele existe pra defender os interesses da elite. Eu vou repetir. O Estado existe para defender os interesses da elite. Pra proteger a elite do povo. Povo em fúria, sabe? Sabe professor, quando vai reclamar do salário, faz greve, e vai a polícia pra cima de professor? Tá ligado? Saca você, motoboy, trabalhador de entrega, que faz paralisação, e vai a polícia pra cima de você? Isso aí é o Estado mandando a polícia aí pra cima de você, pra não ferrar com os interesses da elite. É assim que é. É desse jeito que é. Olha, aqui no Brasil, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em todos os países ocidentais de democracia que você conhece. Credo, né? O que mais que eu falo, Chico? Carlão, eu acho que os seus colegas da esquerda, eles vão te chamar de ANCAP. Da mesma forma que os seus inscritos me chamam de neoliberal. Cara, eles não vão me chamar de ANCAP, porque essa crítica... Existe uma coisa que eu acredito muito, enquanto... Cara, eu acredito muito nisso. A melhor crítica à esquerda será feita pela própria esquerda. A melhor crítica à direita será feita pela própria direita. Verdade. Crítica num sentido construtivo. Não é a crítica do tipo assim... Ai, amiguinho, você fez uma fake news que não viralizou. Não, não é esse tipo de crítica. É a crítica que está alinhada e atrelada aos interesses do cidadão. Sabe? Então, assim, a crítica das esquerdas à direita, beleza. Elas vão sempre existir tal como o contrário. Agora, o mais importante, e o que a gente tem que prestar muita atenção, e, inclusive, dobrar o peso da crítica, é quando essa crítica vem de dentro. Tá? Então, eu realmente acredito nisso e... Então, como... Poxa, Chico, você me conhece há muito tempo, cara. Você já me viu criticar o Lula lá atrás, em 2011, cara. Sim. Tá ligado? Sim. Assim, as pessoas acham que eu critiquei só o último ex-presidente. Não, galera. A gente critica quando tem coisa errada. Sim. Tá ligado? Eu sei disso, meu irmão. Qualquer coisa que exista para além disso, e o que existe para além disso é o comportamento obtuso de você transformar uma política, a tua vida e as tuas relações num incrível jogo de futebol. Não é assim. Não é assim, cara. Mas, enfim. É isso mesmo. Carlão, você vê como é difícil comunicar, né? Nós dois comunicadores aqui, você é um excelente comunicador, eu aqui, nós dois falando português, claro, português brasileiro, claro, com todos os R's e S's e conjugando o verbo corretamente, e tem um ser aqui dizendo que você está propondo que seja um Estado anárquico, só porque eu soltei uma piada de ANCAP. Aí você vê a distorção da realidade, a falta de noção das coisas, pessoas que fogem da escola, dá nisso, tá vendo? As pessoas, elas distorcem tudo. Em que momento, e aí eu vou falar aqui, em que momento que o Carlos falou que o Estado não deveria existir? Em nenhum momento. Ele não falou isso em momento algum. Não, inclusive, a gente está meio que tendo como lastro o vídeo que eu fiz hoje, né? Inclusive, eu comentei que existem alguns dispositivos que a gente pode usar a nosso favor antes de que as coisas deem merda. Além da mobilização social, civil, por meio de instituições privadas que não tenham interesse na gasolina com 35% de álcool, além da nossa manifestação e engajamento, cobrar os deputados, cobrar senador, cobrar a presidência, cobrar o raio que o parta. Além, e isso é muito importante, essa mobilização social, ela é muito importante. Além disso, a gente ainda tem algo que o nosso querido Luciano falou, que é sobre... Puta, como é que é? Me fugiu o termo, Chico. Eu estou falando tanta merda. Não, tenta falar aí que a gente tenta pescar aqui, e tenta falar do jeito que você quiser mesmo. A gente pensa aqui. É o órgão que vai... Viabilidade, o estudo de viabilidade. É o CNPE. É o CNPE que vai, no final das contas, é o Conselho Nacional de... Ah, meu Deus. Espera aí que eu vou ver aqui. CNPE. Eu te digo aqui agora. CNPE. É o Conselho... Espera aí. Conselho Nacional de Política Energética. No final das contas, é o CNPE que vai dizer assim, pode, não, não pode. Sim. Então, assim, o CNPE, na verdade, é a instituição, é o órgão que a gente tem que depositar todas as nossas esperanças, para que esse corpo multidisciplinar e híbrido entenda que não é viável. entenda que isso só é viável para o usineiro, sabe? Isso só é viável para a bancada do agro, para a bancada ruralista. Isso só é viável para esses caras. Um bando de especialista veio aqui e falou assim, cara, na real, 35% de álcool, o cara não vai salvar o bicho preguiça da floresta. Não sou eu falando, é engenheiro que veio aqui falar, tá ligado? Entende? Então, assim, é aquela pergunta, né, que o Felipe, do Opinião Sincera, ele já respondeu quando ele falou, quem lucra com isso, cara? Carlão, mas você não concorda, você falou, você está sendo muito sensato, cara. Eu estou adorando o papo, porque você é bastante sensato, e eu penso assim, você colocou uma coisa que é uma verdade, mas é um absurdo. Você disse, vamos colocar todas as nossas esperanças que o CNPE, ele decida por nós. Mas você não acha que isso é absurdo? Eu sei que você acha isso um absurdo, mas eu só quero ser redundante. Você não acha isso um absurdo de se gastar dinheiro numa votação dessa, porque é dinheiro gasto? E essa tramitação toda é dinheiro gasto, porque o tempo desses congressistas é dinheiro público gasto. E numa coisa que pode ser que não seja exatamente como foi tramitado, não poderia ter sido feito um estudo de viabilidade antes. É óbvio, eu estou sendo retórico, mas é uma pergunta retórica para que você faça e discorra do seu pensamento. Você não acha que é uma loucura e uma incongruência desse país? E novamente eu estou sendo retórico. A gente esperar que lá na ponta, depois de tudo aprovado, um conselho nacional possa definir o que já foi votado, aprovado e em tese sancionado pelo presidente? Você não acha que é uma loucura isso? Não deveria ter sido feito antes? Mas é óbvio, né, Chico? É claro, é óbvio que sim. Eu acho que, assim, para antes disso, antes de chegar lá, ainda não existiu o dado da mobilização social. Então, assim, não chegou a 50 mil reclamações na caixa de 300 dos deputados de diversos vieses políticos que estão lá em Brasília. Isso não aconteceu. Então, a sociedade, de alguma forma, precisa se manifestar com relação ao que vai para o Senado. A sociedade também precisa se manifestar com relação ao chefe do executivo, que é ele que vai sancionar ou não esta merda. Então, assim, ainda tem o papel da sociedade civil de se manifestar, de se organizar e coisas do tipo. A gente pode ter como aula prática as coisas que estão acontecendo na França nos últimos tempos, ok? Não é impossível, mas precisa acontecer, ok? Depois disso, meu querido, ou é lá, ou é lá. Entende? Não tem outro. A gente tem que torcer para aquele bando de notáveis, de fato, olhem e falem não é viável. Não é viável, porque 40% da frota de motos no nosso país é tudo a gasolina. vai cagar com o motor. Assim. Olha, porque não é viável, porque, na verdade, poxa vida, gente, não vai gerar uma benesse para a borboleta monarca que vem voando dos Estados Unidos para o Brasil e aqui ela vai ter um ar mais puro e fresco. Então, é isso. É assim que a estrutura está dada. A gente ainda está nesse jogo. para o pessoal que não gosta de política, tudo é política, isso é política e esse projeto de lei se transformando em lei vai mudar a tua vida, vai fazer com que, eventualmente, você, dependendo do veículo que você tenha, você tenha mais gastos e mais dor de cabeça. Em benefício do grande ruralista que quer ter o direito de ter a Ferrari na garagem. A última Ferrari do ano. na sua opinião, qual seria o caminho para essa, ou quais seriam os caminhos para essa cobrança? A gente se organizar socialmente, não tem outro jeito. A gente está nessa fase específica, de fazer muito barulho na rede social, de ir lá, entrar no Twitter do deputado, agora não mais, do Twitter do senador. É isso. É o que a gente pode fazer para agora. Ou um abaixo-assinado, tá ligado? Mas, enfim. Mas o que a gente pode fazer é encher o saco das pessoas que estão no legislativo. É nessa fase que nós estamos. Tal como tantos aqui disseram, tanto o Luciano quanto o próprio Felipe. É um projeto de lei. Ainda não virou lei. Então, a gente ainda tem tempo de a gente participar desse jogo. uma motocicleta caía bem? Opa, caía bem. Caía bem, né? Mas para isso o povo não faz, né? Fazia ter churrasco igual a outra lá ou não? Tinha que ter picanha. Tinha que ter picanha. Ah, entendi. Tinha que ter picanha e moto. É o seguinte, sabe o que eu acho? Agora, fora a brincadeira, eu acho que é muito conveniente, né? A galera soube, os que têm fama de os que gostam de político, que por mim vocês levam para casa, tá? Seja de um lado ou de outro. Eu nunca, eu sempre deixei claro aqui, eu nunca fui para motocicleta nenhuma, nunca. Nunca. Nunca divulguei, nunca fui, não sou contra quem foi, mas eu penso o seguinte, esse era o momento de você, amiguinho, você aí, faça sua motocicleta, vai lá, bota tudo, bota lá, duzentas motocicletas, mil motocicletas, cadê? Fechando a rodovia para pedir o fim disso aí, cadê? Cadê, amiguinho? Eu nunca me coloquei dessa forma aqui no canal, eu sempre vi a galera cobrando, algumas pessoas até falando das motocicletas, cadê, cadê, cadê? Mas esse é o momento, cadê a organização? É incrível, eu vejo assim, esse país é o país dos absurdos, e eu não estou falando com o viés de esquerda ou de direita, eu estou falando com o viés de organização social, você falou aí, organização civil, cadê? Cadê a organização de chegar um domingo, vamos fechar a rodovia, vamos botar mil, duas mil, dez mil motocicletas, cadê os motoboys? Cadê os... Oi? Então, né, vamos fechar a rodovia, o Estado não tem interesse que a população feche a rodovia, Chico, ele vai colocar a Polícia Rodoviária Federal para dar no nosso lombo, Entendeu? Não acredito, não acredito. Não, não, eu estou falando, embora exista o livre direito à manifestação, tá, isso está na nossa Constituição, se isso acontecer, primeiro, a gente não vai conseguir autorização, porque, ao que tudo indica, tá, ao que tudo indica, esta pauta tem ampla maioria e a massa esmagadora da aprovação do nosso legislativo, tá, a gente já sabe, sem ser inocência, a gente já sabe quais são os interesses por trás disso, tá, muito numa boa, assim, então, e basicamente é aquilo que eu comentei contigo e falei de forma pausada, o Estado, ele existe para defender os interesses da elite, a elite não tem interesse nesse tipo de manifestação, não, cara, então, pode ser que a Polícia Rodoviária Federal, se a gente fechar uma rodovia, ela vem para cima mesmo, vai sair apreendendo um monte de moto, e é isso. quando eu fiz a piada da picanha com a motocicleta, eu quis juntar exatamente a direita e a esquerda com a piada pronta para os dois lados, porque a esquerda fala da motocicleta, é porque tem gente que é burra, não entende, entendeu, Carlão, a minha ironia, tem gente que é burra mesmo, então eu tenho que explicar a piada, a coisa mais ridícula é explicar a piada, mas eu sei que tem gente que é estúpida, que assiste, e eu preciso explicar a piada, a galera da esquerda que esculhamba a galera da direita dizendo que faz motocicleta, e eu botei a picanha porque é a galera da direita que fala da galera da esquerda, então é isso, eu juntei, aí olha que maravilha, faz uma motocicleta com picanha, churrascada no final, pronto, juntou a galera toda, porque da mesma forma que lá no plenário, direita e esquerda estão juntos rindo da sua cara, brasileiro, estou falando para você, espectador, espectadora, a direita e a esquerda estão de mãos dadas, dando risada da sua cara, porque que vocês, aí, pessoal da motocicleta, pessoal da picanha, pessoal do amor e pessoal da motocicleta, o que quer que seja, se unam, vamos lá todo mundo, motoboys, motoclubes, motogrupos, todos vocês se reúnam, porque o fim das contas, o motoboy, me dê um pouco de licença Carlos, e me interrompa na hora que você quiser, Carlão, me interrompa, o motoboy, ele vai pagar mais caro, você motoboy, entregador, delivery, mototáxi, você vai pagar mais caro, a sua moto vai consumir mais, eu não estou mais fazendo juízo do etanol em si, com as questões técnicas do etanol, eu não estou mais colocando juízo, eu estou citando um fato, você vai pagar mais com etanol, você vai pagar mais, se você tem uma moto flex, acredito que você, até a moto flex também vai consumir mais, então ponto final, você vai pagar mais, quem tem uma moto a gasolina, vai pagar mais ainda, então, você trabalhador, como o Carlão sempre fala, trabalhador vai se ferrar, e ainda mais nas palavras do Carlão, que ele sempre cita isso, trabalhador precarizado, eu não utilizo essa frase, mas eu estou com um convidado, que é meu amigo, e que sempre utiliza essa frase, do trabalhador precarizado, no Uber, eu sou um social liberal, eu penso que o caboclo está ali, porque ele quer, então, esse é o ponto de divergência, meu e do meu amigo Carlos, mas eu entendo, quando o Carlão fala, o trabalho precarizado, eu não coloco aqui para você, ah, não existe isso, eu entendo, mas você, trabalhador precarizado, você, trabalhador que está lá, e no aplicativo, porque você quer, porque você pode simplesmente tirar o aplicativo, e voltar para casa, vocês, dessas mesmas formas de trabalho, além do que, você que compra o pão, na padaria, o cafezinho, você que tem aí o remédio, que você tem que usar todo dia, remédio de pressão alta, remédio de alguma coisa, que te mantém vivo, você vai pagar mais caro, você que vai comprar um feijão, um arroz, aquela comida básica, farinha, você vai pagar mais caro, por quê? Porque toda a cadeia logística, vai aumentar o preço, desse, da cadeia logística, mas como assim, tio Chico? O caminhão, ele vai ter a adição de biodiesel, e com essa adição do biodiesel, o tempo de manutenção desse caminhão, vai reduzir, então, a manutenção preventiva, que o dono da frota, vai ter que gastar, em cada caminhão, que custa um milhão, dois milhões, cinco milhões de reais, aquele caminhão, ele vai ficar mais caro a manutenção, então, ele vai repassar esse valor da manutenção, para o frete, então, esse frete, não somente do frotista, aquele cara que tem, 100, 100, 500 caminhões, mas também do autônomo, que esse é o mais ferrado de todos, é o caminhoneiro autônomo, esse se ferra mais, ele vai ficar ainda com mais dificuldade, porque o custo operacional dele, aumenta, aquele caminhoneiro lá, que está pagando a duras penas, o caminhão dele, pagando a prestação de 30, 40 mil reais por mês, ele vai ter mais dificuldade, para poder, cobrar o frete, porque o frete vai ser, talvez seja o mesmo, talvez diminua, ou aumente um pouco, mas não vai compensar, o gasto que ele vai ter, porque o biodiesel, aumenta, o problema no motor dele, ou seja, ele vai ter uma manutenção, uma troca de fluidos, ou de componentes, até mesmo do filtro, lá, ele vai ter que trocar, num tempo mais curto, isso aumenta o custo, e o que que, o que que movimenta o Brasil, são os caminhões, aqui é tudo via terrestre, então vai bater lá na tua mesa, vai bater lá na tua farmácia, você motoboy, vai bater lá na bomba, vai ficar mais caro, e você que recebe aí, produtos de motoboys, os motoboys prestam serviço, tudo vai ficar mais caro, então Carlão, faz uma explanação, de tudo isso, que pode impactar, eu não estou fazendo mais juízo, de valor, em relação a etanol em si, mas os custos elevados, e por favor, fica a vontade para você falar, e o que você pensa. Ah Chico, na verdade você falou tudo, eu acho que talvez, a perna, que tenha ficado faltando, dentro dessa, desse possível desdobramento, do, da gente passar a usar, o chamado, combustível do futuro, para além disso, e eu acho que precisa ficar muito claro, eu acho que essa é a minha, talvez a, a grande e humilde contribuição, para toda essa rodada de discussões, que você vem fazendo no seu canal, é que, a gente está depositando muito, enquanto sociedade, enquanto cidadão, a culpa no sistema político, tá, né, e, cara, o sistema político, eu vou repetir, pela terceira vez na live, ele está servindo a alguém, eu vou fazer uma brincadeira, seria como se a gente voltasse, no Brasil colonial, e, e culpasse, o, o capitão do mato, pelos maus tratos, ao povo, escravizado, o problema, não é o capitão do mato, é a quem ele serve, são as motivações, de quem ele serve, tá, é aí, que está o problema, entende, o grande problema, não é a política, a política está sendo política, como sempre foi, inclusive, desde a Grécia Antiga, quando o conceito de democracia, passa a valer, a gente tem que questionar, na verdade, especificamente, nesse assunto, relacionado aos 35% de etanol, e questionar de forma crítica, enquanto indivíduo, sabe, para prestar atenção, olhar para o lado, e falar assim, olha, putz, tem um fulano ali, que ele está rindo, e não é o político não, tá, político, está sendo só político, ele está garantindo, que, é, a agroindústria, que o usineiro, na próxima eleição, financia a sua campanha, é só isso que ele está fazendo, tá ligado? Entende? Ele está sendo só o capitão do mato, tal como em tempos pregressos da nossa história, tá, então é isso, acho que essa, se existe alguma contribuição, para eu dar nessa, nessa discussão, não está vinculado a, a ser esquerdista, ou ser de direita, nada disso, está vinculado a gente, se questionar, dentro, aproveitando o gancho, nesse assunto, tá, e falar assim, putz grila, cara, quem é que está ganhando mesmo, no final das contas, entende? Uhum. Quem ganha, de verdade? Né, e aí, a conclusão é sempre a mesma, a conclusão é, quem ganha é o agro, é o ruralista, é o banco, não é o banco? São esses grandes players do mercado, quem ganha é a indústria de tecnologia, em meios de comunicação, não são sempre eles que ganham, Chico? A gente tem que prestar atenção nisso, sabe? Você me critica bastante, sobre o meu posicionamento político, no meu canal, quando eu eventualmente, eu uso alguns termos, como desigualdade, precarização, Não, não, desigualdade não, eu não acho não, eu acho que você é muito, Carlão, eu acho que você é super sensato, a questão não é quando você usa o termo precarização, que eu concordo, mas eu vejo que é uma opção, mas é um posicionamento meu só, mas eu não acho errado não, não acho não. É, mas assim, uma coisa que precisa ficar clara, para todo mundo, para ter esse pensamento, um pouco mais abrangente, um pouco mais amplo, gente, as desigualdades, elas não estão só no nosso país não, tá? Nos Estados Unidos, estão ampliando a desigualdade socioeconômica, beleza? Na Europa também, tá? No mundo, ok, nos últimos 20 anos, a desigualdade em geral, nos países, aumentou, se ela aumentou, uma grande parcela da população, está recebendo menos, e uma pequena parcela da população, está recebendo mais, se você acha que isso é natural, se você acha que está tudo bem desse jeito, está tudo bem, está tudo certo, né? Eu, eu particularmente, não, 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 não curto muito esse rolê. Carlão, você, chegando já ao final desse bate-papo, eu queria saber, de você, como proprietário de Royal, você tem uma Classic, eu também tenho uma Classic, a minha bate-pino, a sua bate-pino. Opa, a minha bate-pino, principalmente em estrada, querido, o motor esquenta um pouquinho, você já começa a ouvir o galo cantar no motor, você fala, eita porra. A minha bate-pino na cidade, que eu nunca botei na rodovia, até agora eu fiquei com medo. Coloca, coloca, experimenta colocar uma quarta, 90 km por hora, pra você ver, cara, é uma sinfonia, meu amigo. É o seguinte, Carlão, você como proprietário de Royal, e eu sei que você tá amando sua moto, eu fico muito feliz, eu fico vendo as fotos que você coloca, qual o seu sentimento em relação ao futuro, em relação a essa adição? Ah, cara, o meu sentimento é igual ao sentimento do Harleiro, do Ducateiro, do cara que tem Triumph, do cara que tem a lasanha, sabe, a Dragstar, impecável, a Shadow 600, toda original, a Virago 535 Imaculada. Eu vou chorar no banheiro, igual ele. Todos nós choraremos no banheiro, falando, o avião volta, deu pau. Ah, que droga. É isso, é isso, eu vou ter que parar de comprar, uma moto com um farol redondo, e comprar uma moto de prástico, droga. É isso, cara, é isso. Vamos todos chorar no banheiro, porque todos nós somos irmãos. Você do Cateiro, você é dono de uma sete galo, 1973, você que anda com a XLX 150 do seu pai, eu com a minha Royal Enfield, feito pela mão de obra precarizada da Índia, e você, e você, harleiro chique, harleiro muito chique, que toma café, com o dedinho mindinho levantado, todos nós vamos chorar no banheiro, todos nós. Mas você tem algum plano B para isso? Você vai colocar gasolina de alta octanagem, gastar oito reais, ou você vai usar os boosterzinhos de octanas? Ah, cara, eu não sei, eu acho que os meus planos, eu sou, ô, Chico, você sabe muito bem que eu sou proletário, né? Existem algumas categorias na minha vida, né? Quando eu olho assim a distância, tem o proletário, tem o pobre, e tem o trabalhador precarizado do YouTube. Esse sou eu. Você acha que eu, o trabalhador precarizado dos meios de comunicação midiáticos, eu vou ter condição de colocar gasolina de alta octanagem na minha Classic 350, parceladinha no amor? Nem sonho, cara, não, eu vou literalmente, me abraçar, deitar em posição fetal no chuveiro e chorar, cara, eu vou falar, ai, deu, acabou a garantia da minha moto, explodiu o motor, enfim, é isso, é isso que resta pra gente, meu querido. E, Carlão, primeiro que eu quero te agradecer a essa sua participação aqui, quase uma hora de bate-papo comigo, muito obrigado, meu amigo, por você ter vindo, eu quero planejar com você uma live com câmera, você vindo pra cá, batendo papo, respondendo as perguntas da galera, hoje foi mais uma opinião que eu queria ouvir, sua, e você sempre sensato, trazendo... acusado no começo, né, cara, mas eu precisava, desculpa. Não, não, eu queria isso mesmo, eu esperava isso de você, eu esperava porque você tinha coisas a ser ditas, aliás, você tem muito mais coisa a ser dita aqui, eu só sinto muito que o seu público me enxergue de uma forma muito equivocada, eu faço com, e eu digo aqui, o meu público, eu sempre, e aí vem uma crítica, né, ao seu público, e não a você, mas ao seu público, enfim, você fala pra um público que, em sua maioria, eu não vou dizer que é somente de esquerda, porque eu sei que você tem pessoas que são mais sensatas, e que não, e que até podem ser de direita ou de esquerda, que estão lá, estão por você, estão entendendo, olha, eu posso não concordar com o que o Carlos fala, mas o Carlos é um cara sensato, e era isso que eu queria, sabe, do seu ponto, mas infelizmente, os radicalismos, né, as pessoas que são radicais de esquerda ou de direita, e no seu canal tem uma galera meio doidona de esquerda, e que impõe a sua ideia, eu vi lá no comentário, alguns idiotas lá no seu canal, dizendo que eu sou neoliberal, porque o cara não sabe nem o que eu sou, ele nem me assiste, ou ele assiste por simplesmente ter síndrome de Estocolmo, você viu lá que eu comentei algumas coisas, o cara dizendo que tem embruido no estômago, eu botei lá, cara, que bom que você tem, eu adoro fazer, dar esse sentimento às pessoas, né, mas os caras me assistem, é o sentimento de síndrome de Estocolmo, e eu fico muito triste, dessa situação, porque simplesmente, é incongruente, porque como eu, sendo um neoliberal, como é que eu vou trazer, um amigo que eu amo, que eu já digo aqui, sempre, e eu sempre digo isso, e os meus inscritos, sabem, do amor que eu tenho por você, e eles lhe respeitam por isso, eu não tô, isso não é indireta pra você não, porque se eu achasse isso, eu já teria dito isso pra você pessoalmente, não é indireta pra você, mas assim, o meu público, ele sabe que eu tenho esse amor por você, e você sempre virá pra cá, porque você é de esquerda, mas eu não vejo você como um cara radical, eu já falei isso hoje pra você, em off, eu disse, você tem 50 anos, e você é muito moderado, eu acho, você é um cara, muito sensato, você é um cara de esquerda, moderado, porque você, com o passar dos anos, você tem sido muito mais, maduro, e entendido, todos os pontos, isso é evolução absurda, porque, qual é a tendência, a gente ficar mais velho, e ficar mais radical, a gente vai se apegando mais no 880, e me surpreende cada vez mais, Carlos, você, e olha que eu te acompanho há muitos anos, você sendo cada vez mais sensato, mais moderado, sendo de esquerda, e sempre foi, e, olha só, você aí, que é do canal do Carlos, você trouxinha aí, que é radical de esquerda, trouxa, você, como eu, se você me chama de neoliberal, como é que eu posso trazer um cara de esquerda, e sendo casado, eu, com uma pessoa de esquerda, petista, como Zé Cu, então não tem como, minha esposa, é petista, petista mesmo, faz o L, entendeu, disso aí, ela queria pegar, porque eu nunca contei isso aqui não, ela quer, Carlos sabe, porque, cara, assim, a Sarah sabe que eu falei dois nãos ao Lula, ao longo da minha vida, sabe, enfim, minha esposa, tipo não, minha esposa na eleição, sabe o que ela queria, ela queria sair com uma caixa que eu tenho, uma caixa de som que eu tenho aqui, eu tenho uma, isso aqui é alto, isso aqui é alto pra baralho, ela queria sair com, com a música do Faz o L, eu disse, não, você não vai fazer isso não, porque a gente foi votar junto, entendeu, a gente foi votar junto, e aí, eu só disse pra ela não fazer isso, porque eu sei que tem doido na rua, que tem, as pessoas são loucas, então, e as pessoas, elas são doidonas, mas ela do meu lado fazendo isso, eu não tava nem aí, cara, porque, só pra, só pra esclarecer um bagulho pra, principalmente pro teu público, Chico, com relação a falar não pra Lula, gente, ó, eu tive uns 15 anos de atuação política, e, pelo menos uma vez por mês, eu passava uma semana em Brasília, tá, e eu conversava com políticos, de todos os partidos, de todas as bancadas, e conversava com lobistas, em algumas situações, eu, eu, eu me sentei à mesa, com o incrível, sapo barbudo, nine, que vocês falam tanto, né, e nessas duas ocasiões, é, ele tava sendo, eu não posso dizer que ele tava sendo mal assessorado, mas a assessoria dele tava comendo bola, relacionado a algumas ações, as quais eu tinha especialização, e tava no projeto, e eu falei não, tá, então, olha só que bonitinho, né, então esse é o não que eu falei para o Lully, tá bom? E, e eu sei do seu posicionamento crítico em relação ao partido, e eu quero deixar, é só continuando aqui, eu quero deixar claro, eu não sou de esquerda, galera, definitivamente eu não sou de esquerda, eu sou casado com uma pessoa de esquerda, e a pessoa do faz o L, mas eu não sou de esquerda, e qual, e qual o problema disso, entendeu? Então, é, é triste ver pessoas em, é, 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 Chico, o problema é que você não quer abraçar as armas do comunismo, e partir para a revolução armada, é esse o problema, Chico, Sepuldovski, eu quero dar um abraço no Ian Neves, e falar no ouvido dele, rapaz, sai dessa, você sabe que eu sou louco para fazer um react daquele teu vídeo, cara, que você fala, cara, eu sou doido para fazer isso, brother, cara, eu tirei do ar, sabe por quê? eu tirei do ar, eu tirei do ar o vídeo que eu falei do Ian Neves, porque a galera estava pegando muito pesado com ele, eu disse, cara, vou tirar do ar, eu não quero essa vibe não, é muito ruim, velho, a vibe é muito ruim, eu tirei do ar, é muito ruim, não vou fazer react então daquele vídeo, não, não vai, eu tirei do ar, porque a galera pegou muito pesado com o Ian Neves, sabe, eu achei muita bosta do que ele falou, mas eu não quero que a galera, eu não quero hate para o cara, entendeu, mas enfim, não quero esse hate para o cara, mas enfim, Carlão, eu fico muito feliz no meu posicionamento, porque tem gente que me chama de comunista, e os caras de esquerda que aparecem aqui, me chamam de, de, como é que é que eles chamam, quando tem, enfim, me chamam daquele troço lá que eles chamam quando é o povo de direita, ou seja, eles não sabem porra nenhuma do que eu sou, não sabem nada, e o povo do seu canal me chama de neoliberal, como é que um neoliberal, como é que um cara vai chamar um cara de esquerda, para debater, para ouvir, e entender, então assim, é muito complicado, hoje, o grande complicador, são esses idiotas, que querem, é, colocar lado, que querem definir quem você é, sendo que você sabe o que você é, então, eu sinto muito... Mas você concorda comigo, você concorda comigo, que, essas pessoas, é, assim, é, e aí, olha só, olha só, eu estou, eu estou falando que são pessoas, essas pessoas, elas foram levadas a isso, você entende que, às vezes, é, por vezes, a pessoa, de independente de qual seja a ideologia política, a qual ela abraça, por vezes, ela não tem outra escolha, se não ir por essa ideologia política, cara, ou esse tipo de posicionamento político, sabe, às vezes a pessoa não tem repertório suficiente, às vezes a pessoa não tem vivência suficiente, entende? Sabe, então, eu sempre acredito, e é muito do fundo do coração que eu vou falar, felizmente, nós somos seres humanos, e temos um aparelho cognitivo e emocional que funciona até o nosso último dia de vida, por conta disso, por conta disso, nós, seres humanos, a gente está sempre sujeito à mudança, sabe? A gente está sujeito à mudança, a gente está sujeito a enxergar o pôr do sol a partir de outras cores e outros prismas, e isso é uma decisão individual que a gente faz em algum momento da vida, às vezes a gente faz essa escolha muito cedo, às vezes a gente faz essa escolha tardiamente, não importa, mas a gente tem essa capacidade, tal como nada é isso, Chico Sepulkovski, vai pegar em arma e vai para a Revolução Armada, cara! Quero mandar um beijo para o Saulo Mazagão aí, me chamando de camarada Sepulkovski, Saulo, um beijo! O Saulo está aí! Ô, Saulo, o Chico, ele queria ter um Lada, cara, mano, o cara é um soviético, um rato, mano! É verdade! Queria não, eu quero! Eu quero ter um Lada! Eu quero! Carlão, um beijo para você, muito obrigado, cara, por você ter vindo aqui, você voltará mais vezes, você sabe que aqui o espaço é garantido, por favor, convide, os meus inscritos a irem, e pessoal, vão lá no canal do Carlão, Carlos é um cara muito sensato, tirem a questão política da imaginação de vocês, e vejam que é um cara que ele tem discussões filosóficas, e o canal dele é um canal autobiográfico, ele está ali fazendo registro da vida dele, e o Carlos é um cara muito sensato, eu acho que acima de tudo, vão, se inscrevam no canal do meu amigo Carlos Gonzalez, pela sensatez dele, não pelo posicionamento político, que ele pouco cita mesmo, eu concordo quando você diz isso, mas vá, pela sensatez, pelas questões filosóficas que ele levanta em cada vídeo, Carlão, convida o pessoal. Queridos, o que eu proponho no meu canal, na grande maioria dos vídeos, é sempre um questionamento, que geralmente partem da minha experiência em estar vivo, e eu não sou ninguém, eu só sou um Zé, mas basicamente eu tento, de forma muito humilde, de forma muito sincera, e de muito, com muito afeto, eu acho que desde 2011, eu tento partilhar com vocês, essas minhas impressões, acerca desse mundo que a gente vive, em geral sobre duas rodas, né, acho que, deve ser, eu não posso falar que é um entretenimento de qualidade, mas eu posso dizer pra vocês, que é feito com, cara, sempre foi feito com o coração aberto, e eu posso garantir uma coisa pra vocês, tá, é, eu não solto vídeo, que eu não quero postar, quando o vídeo ficar ruim, ele não vai no ar, é verdade, eu só solto vídeo, quando o vídeo faz sentido, sim, não só pra minha existência, mas porque eu acredito, que de alguma forma, vai somar, pra tua existência, pra você observador, que tá tendo contato com aquele vídeo, é do fundo do coração, cara, é um canal que sempre foi do fundo do coração, e eu espero que ele sempre continue assim, ele é, antes de mais nada, é um canal que me ajuda, assim, a pagar as contas, de casa, claro, né, mas eu posso me dar o luxo, de nesse aspecto, dentro dessa produção audiovisual, é, de fato, manter, manter as minhas verdades, por mais que elas mudem, por vezes, de ano pra ano, porque, tal como eu comentei, o ser humano muda, não é mesmo? Todo mundo muda, né, e pra quem me acompanha há muito tempo, tal como o próprio Chico, o Chico já viu várias dessas minhas mudanças, muitas, né, e o legal, caras, é que, eventualmente, vocês podem enxergar essas mudanças em vocês também, falar, olha só, eu também mudei, olha só, eu não tô tão louco, perdido nesse mundo, tem mais gente que pensa como eu, e, obviamente, você gosta de moto, brother, é sempre sobre um viés de duas rodas, é, Chico, eu queria deixar mais um recado, pra fazer aquele merchan safado, pode? Claro, vá, vá, tá, domingo, no horário do Fantástico, 8h30 da noite, você terá essa discussão sobre 35% de etanol, no canal Cilindrados, o canal Cilindrados foi um canal que eu participei no início dele, hoje em dia eu olho a distância e torço, e amo muito os meus queridos que participam do mesmo, e lá você verá diferentes motociclistas, com diferentes bagagens, comentando acerca desse tema de forma profunda, igual a garganta do filme! Vamos lá, domingo, domingo, 8h30 da noite, vamos lá, em vez de assistir o Fantástico, vamos lá no canal Cilindrados, pra assistir aquela, será divertido, será massa. Domingo, 8h30 da noite, canal Cilindrados, aqui no YouTube, domingo, agora, que dia que cai? Deixa eu ver aqui, vai cair agora, dia 14, é isso? Não, 14 não, meu Deus, peraí que eu tô olhando abril aqui, ixi Maria, tô doidão, não, dia 24, dia 24 de março de 2024, dia 24 agora, domingo, 20h30, é isso? 20h30, 20h30 no canal Cilindrados, eu gosto dos caboclo lá, discutindo, tá, gosto mesmo, já participei, é um debate rico, eu gosto muito, cara, já trouxeram o Motoboy, e assim, eu adorei uma live, que eles fizeram com o Motoboy, e eles fizeram perguntas, e o Motoboy, ele não concordava com o caminho, que tava seguindo ali no papo, não, mas foi maravilhoso, porque é isso que eu gosto, lá dos Cilindrados, porque eles convidam, pode ser a galera de esquerda, pode ser, a galera de direita, acho que não se propôs a ir lá, mas, já vi entrevista com o Motoboy, com o mecânico, excelente, o Tiago já foi lá, enfim, vão lá, se inscrevam no canal Cilindrados, você não vai voltar lá pro canal não, Carlão? Eu tô de férias, Chico, férias talvez definitivas, não sei, porque eu ando muito amargo com as esquerdas, você acredita nisso? Acredito, mas não pela esquerda em si, não pela esquerda em si, mas, enfim. É, é, o meu comportamento dentro dos Cilindrados, ele não vai ser um comportamento pra construir, ele será um comportamento pra destruir, eu ainda tô nessas, e como eu me conheço, eu acho melhor eu olhar de longe, apoiar os meninos, torcer pelo projeto e divulgar o projeto sempre que eu puder. Entendi. Mas, Carlão, pra tentar pelo menos amenizar isso aí, o radicalismo, ele tá em todos os lados, seja na direita, na esquerda, isso é que consome, né? O radicalismo é uma desgraça, cara, as pessoas não querem ouvir. É, na verdade, vai pra abrir um pouco mais, né? Eu não tô, eu não tô a ver, só o radicalismo, tá, gente? Eu tô a ver, eu sou a esquerda na naíra, esquerda cirandeira, a esquerda pai do ré. Ah, me explica aí, antes de eu fechar, peraí, o que que é esquerda cirandeira? Olha, eu não tô dizendo que os meninos do, 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 do Cilindrados são radicais, não, tá, gente? Não é isso não, gente. Não é isso não, tá? Não tem nada a ver com os meninos do Cilindrados. Mas, o que que é esquerda cirandeira? Me explica aí, que eu tô viajando. Ah, cara, esquerda cirandeira é aquela que, que xinga muito no Twitter, tá ligado? É aquela que, enfim, é, o dia que eu vier aqui, me chame de novo, a gente fala sobre a esquerda cirandeira com um pouco mais de profundidade. Tá, tá bom. Ó, não vamos queimar pauta. Minha esposa tá aí, mandando um beijo pra você no chat, aí botou assim, ó, Carlão, você é massa, abriu o farol. Aí, doutora Sara, é canhoteira também. Beijo, Sara. Ela tava aqui ligada, já foi logo e já comentou. Carlão, ó, um beijo pra você, meu irmão, muito obrigado. Você vai voltar pra cá. Quero mandar um beijo. Não esqueçam, tá, Cilindrados, canal Cilindrados, domingo 24 de março de 2024, 20 e 30. Se inscrevam também no canal do Carlão, tá aqui na descrição, tá bom? Canal Carlos Gonzalez, 1974. E é isso aí, é um canal que eu já sigo, cara, tem o quê? Vai fazer agora 13, 14 anos, desde que você montou o canal que eu sigo você e continuo seguindo. Meu irmão, muito obrigado, tá? Beijo, Chico, te amo. Também te amo, velho. E é isso aí, Carlos Gonzalez, meu amigo, irmão, que eu amo e eu sempre deixei muito claro do meu amor por ele. Carlos, ele fez uma coisa por mim que poucas pessoas fazem. Eu vou repetir aqui. Eu já falei aqui uma vez no canal. Certa vez, foram algumas coisas que o Carlos fez por mim e que eu, obviamente, não é por isso que eu o amo. Eu o amo por toda, todo o significado que ele tem para a minha vida. Primeiro, ele me inspirou, né? Se hoje eu vivo disso aqui, eu sou um comunicador da forma profissional, porque eu sou formado em comunicação, mas eu nunca tinha pensado em transformar esse conhecimento técnico que eu tenho em algo que eu pudesse me realizar profissionalmente e ganhar dinheiro. Eu fazia isso para os outros, para empresas que eu trabalhei, empresas de comunicação, que eu trabalhei por anos. E o Carlos foi uma inspiração para mim. Ele me inspirou. Ele que me fez pensar, poxa, eu vou fazer um troço desse também. Lá atrás. Então, a primeira coisa do impacto do Carlos na minha vida e tudo se resume em gratidão é exatamente o fato do Carlos ele ter me inspirado na coisa que hoje eu sou realizado profissionalmente. E o segundo é a amizade que ele tem por mim e o amor que ele tem pelas pessoas que são caras a ele. Ele é uma pessoa que tem os seus defeitos, suas virtudes, como qualquer um. Mas eu tinha, em 2020, eu estava com um problema sério na minha visão eu nunca esqueço isso e eu deixo claro para vocês entenderem o quanto esse caboclo é caro para mim. Eu tinha um problema sério de visão eu tinha catarata no olho catarata precoce por alguns motivos que na infância eu usei um medicamento que é um Berotec esse medicamento e segundo alguns estudos essas crianças depois de adulto podem adquirir catarata precoce. e deu certo aconteceu em 2020 no meio do caos essa coisa toda que aconteceu eu fui demitido e eu tinha um plano de saúde a empresa que me demitiu ela foi uma empresa incrível e ela estendeu o meu plano de saúde por mais 30 dias mesmo eu já demitido e eu digo incrível porque eu tenho que ser grato a isso porque com o caos que ocorreu lá em 2020 eu tive muitos problemas para fazer a cirurgia do meu olho quase que eu não consegui fazer a cirurgia do meu olho e foram os dois olhos eu tive catarata nos dois olhos e quase que eu não consigo e na época eu não tinha condição de fazer uma cirurgia dessa no particular e aí ele fala comigo assim ó se você precisar de qualquer coisa inclusive dinheiro você fala comigo porque eu dou um jeito e você não vai deixar de fazer essa cirurgia e é isso é isso que é Carlos Gonzalez sabe esse é o Carlos Gonzalez e ele falou pra mim eu não pedi nada simplesmente não pedi nada ele ficou preocupado sinceramente porque eu tava ainda naquele Lusco Fusco eu já tava com quase tudo agendado mas eu tava muito preocupado porque eu não enxergava mais nada galera e eu tanto que vocês viram que me acompanham aqui em 2020 2020 segundo semestre eu tinha o pessoal chamava o negócio lá do aquele anime lá que o menino tem lá sei lá o nome eu não assisto essas porra de anime não eu tenho mais coisa brincadeira que eu gosto de anime eu gosto e aí era um troço que tem aqui eu esqueci como é o nome daquele troço lá do bichinho do anime que tem aquelas os ninjas do inferno como é o nome daquela bosta que tem no olho vocês aí o povo do anime aí o povo dizia ô tio Chico você tem não sei o que o Shurigan lembrei Shurigan Shurigan sei lá Shuri alguma coisa porque eu tinha feito a cirurgia mas antes de fazer a cirurgia Carlos Gonzalez ele queria ele se dispôs Carlos sem dinheiro mas ele disse cara a gente Shurigan Shurigan isso Ricardo Shurigan Shurigan é ótimo Naruto é isso é isso Shurigan é isso mesmo é só olhar meus vídeos lá de 2020 vocês vão ver o meu Shurigan lá aqui no olho depois no outro eu fiz cirurgia nos dois olhos e esse caboclo aí meu amigo Carlos Gonzalez ele ficou muito preocupado e ele disse cara a gente paga eu arrumo dinheiro se você não tiver dinheiro eu arrumo e dou um jeito é isso sabe é isso eu disse não Carlão tá tudo certo tá tranquilo fica se eu precisar eu vou lhe pedir eu sabia que se eu pudesse eu pedia pra ele ainda bem que eu não precisei remela né professor remela não precisei deu tudo certo mas é isso é esse cara aqui ó é esse cara é esse cara aí Carlos Gonzalez e no final de 2020 no mesmo ano eu tava muito sozinho aqui em casa sem meus filhos é eu tava muito mal cara eu não tava bem eu não tava bem nesse mesmo ano 2020 eu tava péssimo o caos rolando no planeta né e eu sozinho em casa trabalhando loucamente mas sozinho sem meus filhos distante sozinho quem é que me liga no dia 31 de dezembro às 0h do dia zero não às 11h59 do dia 31 de dezembro na virada do ano pipoco fogos quem é que me liga Carlos Gonzalez ele me liga e fala Chiquinho um beijo feliz ano novo pra você nós amamos você esse é o Carlos Gonzalez vocês entendem então impossível eu não dizer aqui que eu amo esse cara impossível eu não trazer ele aqui e ele ter a liberdade de falar o que ele quiser não somente pelas questões pessoais mas pela pessoa pelo ser humano que ele é uma das melhores coisas que eu tive a oportunidade foi de olhar pros pais dele os dois pai e a mãe e dizer assim vocês colocaram um ser humano incrível no mundo e eles ficaram assim sabe com aquela carinha assim tipo porque é difícil é estranho uma pessoa chegar assim e falar uma coisa assim tão direta e eu disse olha vocês colocaram eu tive a oportunidade de falar pros dois vocês colocaram um ser humano incrível no mundo que é o filho de vocês e eu disse algumas coisas pra eles assim do que Carlos fez por mim e tudo mais e o quanto eu sou grato isso me deixou muito orgulhoso porque eu queria que os pais dele soubessem isso e faço questão de deixar público aqui o carinho e o amor que eu tenho por esse caboclo que é esse doidinho aqui homem de 50 anos nem parece tem mente de um jovem mas a mente de um jovem pelo fato de continuar fazendo o que ama e sendo sempre criativo esse cara é demais e eu não tenho problema nenhum de jogar confete em que eu amo é isso vão lá no canal dele vão lá vão lá que vocês vão ver que ele não fala o foco dele não é política galera o foco dele é é falar da vida dele falar filosofar fazer autocrítica e sempre ele sempre teve esse foco de ter um viés mais filosófico nos vídeos dele então vão lá assistam o conteúdo do Carlos Carlos Gonzalez tá aqui na descrição vocês vão gostar vocês vão gostar mesmo é isso o Luan tá falando a coisa verdadeira putz esse é o Carlos pra baralho um dos maiores corações que eu já vi na minha vida mesmo é verdade Luan isso aí eu tô dando esse relato é verdadeiro tá é verdadeiro e recentemente eu não quero entrar em detalhes mas recentemente o Carlos ele fez uma coisa por um ser humano também uma coisa muito importante por um outro ser humano e é o Carlos Gonzalez mesmo que ele fez por mim ele já fez por outras pessoas ele já fez pra uma dezena de pessoas e recentemente ele teve uma perda grande de um amigo ele perdeu um amigo recentemente e ele sofreu muito com essa perda e ele é assim ele é um cara que realmente ele se preocupa com as pessoas não tem outro motivo a não ser preocupação e empatia e empatia e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma